É impressionante como a esquerda sempre consegue usar as tragédias em benefício próprio. Durante a tragédia do Rio Grande do Sul, ao invés de trabalhar para impedir enchentes e melhorar o escoamento da água da chuva, o que esse governo fez? Esse governo trabalhou para censurar as redes sociais. O problema para eles não era a tragédia, não eram as vidas que estavam sendo perdidas e as cidades que estavam sendo destruídas. O foco deles durante esse período foi censurar as redes sociais porque os próprios gaúchos estavam divulgando a inépcia, o abandono do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul e o governo não gostou disso. Agora o governo quer dar um passo gigantesco em direção ao comunismo. O sonho de todo comunista é desapropriar as terras. Propriedade privada é em geral, mas as terras principalmente é o sonho do comunismo, acabar com a propriedade das terras. Olha o que o Lula decidiu fazer. Aproveitando essa tragédia que está destruindo o nosso país agora, que é a devastação por queimadas em todos os cantos do nosso país, agora queimadas não é mais algo que a gente vê no noticiário da TV, é algo que a gente vê da janela da nossa casa. Um governo que atacou o Bolsonaro todos os dias por considerar que o Bolsonaro estava destruindo o meio ambiente, nós estamos vendo recordes históricos de desmatamento e de queimada no Brasil. Queimadas, como eu digo, da janela das nossas casas. Queimadas que nós estamos sendo sufocados pela fumaça que está invadindo as nossas cidades. Algo histórico, recorde no Brasil. O que o governo decide fazer? Criar métodos para apagar os focos de incêndio, conscientização? Não. O que esse governo decide fazer é desapropriar as terras. Olha o plano que eles acabaram de arquitetar para arrancar as terras de todo brasileiro, de todo trabalhador que trabalha no campo agora. Lula deve confiscar terras dos autores de incêndios criminosos. Anuncia a Marina. É, é só a Marina entrar no Ministério do Meio Ambiente, que é incrível como o meio ambiente do Brasil começa a desaparecer. Eu quero que você entenda o que ele pretende fazer. Lula quer agora aprovar um projeto, desenvolver maneiras de desapropriar terras que forem queimadas. O problema é que é impossível você comprovar que é o próprio proprietário da terra que está queimando aquela terra. Qual é o plano deles, na verdade? Pegue esses terroristaszinhos do MST. Eles não precisam mais invadir fazenda nenhuma. Basta botar fogo na fazenda. Basta ele ir em uma fazenda, colocar uma lata de gasolina ou óleo, tacar fogo e depois vem a justiça do Lula e fala que aquele fogo foi criminoso, que foi iniciado pelo proprietário da terra e esse proprietário vai perder a sua terra. Vai perder a sua terra por um fogo iniciado por um grupo terrorista que é o MST. O plano do Lula é perfeito. Vamos ser sinceros aqui, o cara realmente é inteligente do ponto de vista de acabar com a vida do brasileiro. Agora, se você tem uma terra, 10 alqueires, alguém vai lá na ponta da sua terra e bota fogo na sua terra, você vai perder ela. Porque é simplesmente impossível provar se é o proprietário ou não que botar fogo assim como vai ficar impossível para o proprietário provar que não foi ele. Basta alguém chegar lá. E outros casos, como por exemplo, incêndios acidentais, onde uma pessoa faz uma fogueira, solta um rojão ou por algum motivo joga um vidro no chão e depois pega fogo, um acidente, ele perde sua terra. Você sabe o que isso quer dizer? Que ninguém mais vai querer investir em terra no agro no Brasil. Os donos de terra vão começar a vender, o preço dela vai cair, ninguém vai querer produzir. Cara, isso é tão absurdo esse tipo de proposta que só poderia ser feito por uma mente doentil. Na verdade, duas mentes doentis, Marina e Lula. O plano é claro. É claro esse plano. Sinceramente, assim como tem o tal discurso de ódio para censurar as redes sociais, assim como tem a narrativa dos caques do crime organizado para desarmar a população, agora eles vão usar a queimada para acabar com a propriedade privada das terras no nosso país. E se houver essa insegurança jurídica na propriedade de terra, quem que vai produzir? Quem é que vai se arriscar a colocar o seu dinheiro numa plantação, no gado, na terra, no agro, sendo que pode vir um retardado, um doido, botar fogo na sua terra e você perde tudo que você investiu? Quem é que vai querer investir em um país onde nem a sua terra é sua mais? Meu Deus do céu. É o comunismo acelerado. Eu fico impressionado como que esse cara consegue... Olha, vamos lá. Acabou de aprovar o confisco do seu dinheiro nas contas bancárias. Acabou de aprovar o dinheiro em depósito judicial, em litígio, em guerras judiciais contra o governo, que são 12 bilhões de reais, vai roubando o seu dinheiro. O STF acabou de aprovar o fim do sigilo bancário, o fim do sigilo das empresas de telefone. E agora acabou com a propriedade privada de terra. Qual é o próximo passo? Os nossos filhos? A nossa casa? Suas roupas? É isso que está acontecendo com o Brasil. E as pessoas não estão percebendo a gravidade dessas ações. A própria concepção dessa ideia foi tão bem elaborada que eu fico impressionado como que, sinceramente, não tem milhões de pessoas nas ruas para derrubar essa porcaria de governo criminoso. Como que ainda tem gente que fez o L e se orgulha? Seja bem-vindo ao canal Cortes em Foco Oficial. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal. Ajude no nosso crescimento. Obrigado por estar aqui e um forte abraço a todos. Inscreva-se no nosso canal.